Bom pessoal, começar mais um vídeo aqui para o canal. E hoje nós temos aqui um Monza raro e colecionável. Não, 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 não. Não é um Monza. Mas também não está muito longe de ser, né? Estamos aqui para mostrar esse carro que chegou recentemente da Alemanha. Estamos falando de um Opel Ascona 1986, na sua versão conversível. Que história é essa? O que esse carro está fazendo aqui? O que tem a ver esse carro com o Monza? É o que a gente espera contar nesse vídeo aqui. Então já se inscreva no canal, deixe o seu like, aquelas histórias todas. Esse é um vídeo raiz, um vídeo como a gente fazia mais no começo do canal. Só eu e o carro e a gente contando a história desse exemplar, do modelo específico, falando um pouco sobre a montadora, sobre algumas características aí deste carro, tá? Esse carro, até onde eu sei, é o único Ascona conversível do Brasil. E é o segundo Ascona a chegar importado com mais de 30 anos para fins de coleção. E aqui o canal, né? Ele não só conta histórias, mas de uns tempos para cá, quando ele vai ficando maior, mais relevante, ele vai criando as suas próprias histórias também, né? Há sete meses atrás, a gente esteve na cidade de Campinas e a gente gravou esse vídeo com o meu amigo Evandro, que tem essa maravilhosa coleção de monzas na cidade de Campinas. Olha, o vídeo que deu 246 mil visualizações e a gente foi mostrar os monzas dele. Então, entre vários monzas, né? Desde os primeiros, RET 1.6, depois passando por SR, aí tinha o SR venezuelano prata que eu conheci, quando praticamente zero quilômetro, no já longínquo ano de 1990, no meio desses monzas todos ele tinha um Monza Ascona, um Monza Ascona 5 Portas, que ele tinha importado algum tempo atrás de Portugal. Então, um Monza Alemão, mas que foi usado em Portugal a vida toda. Ele comprou, ele fez o processo de importação. E quando ele fez esse processo de importação, por uma curiosidade, ele trabalhava no prédio vizinho ao meu prédio. Então, a gente se encontrava, tomava café aí com uma frequência relativamente alta, e eu acompanhei todos os apuros aí, todas as dificuldades que ele teve para fazer a importação do carro de Portugal. E ele sofreu muito bullying, né? Eu falava para ele, levando, mas quem vai gastar um espaço num container para importar um Monza, né? E um Monza RET 5 Portas? Até que, quando eu vi o carro, pessoalmente, no dia que a gente gravou esse vídeo, eu dei o braço a torcer. O carro realmente era muito legal, era muito bacana, estava em excelente estado de conservação, com algumas coisas bem diferentes do nacional, apesar de ser praticamente o mesmo carro, numa versão que não teve aqui, né? Que era a RET de 5 Portas. E aquele dia, foi uma triangulação, o nosso amigo Luciano, que mora na Alemanha, que foi quem ajudou o Evandro no processo de importação daquele Ascona, e que também, olha como as coisas se cruzam, né? O universo do carro antigo, ele é pequeno. Fica aqui perto do muro, porque está um vento aqui, para não fazer muito barulho na câmera. Eu não sei se vocês vão lembrar, de uma Caravan Comodoro 250S 88 preta, que a gente restaurou, que ficou maravilhosa. A gente tinha comprado também uma cinza Nimbus 88, Comodoro 250S, e quando a gente terminou a restauração da preta, eu falei, puxa vida, essa daqui também precisa ser restaurada, é muito legal, mas vai ser mais do mesmo, né? A gente terminou de restaurar essa preta, praticamente não conseguimos usar, e a gente colocou ela à venda, quem comprou foi o Luciano, nem conhecia ele na época ainda. Então, o Evandro veio ver o carro para o Luciano, o Luciano ajudou ele a comprar o carro lá, e agora estávamos nós três, numa triangulação. Por quê? Porque vendo aquele Ascona, eu falei assim, puxa Luciano, você aí na Alemanha, eu nunca tinha trazido, eu trouxe vários carros dos Estados Unidos, naqueles anos de ouro, de 2009 até 2011, que foi pós-crise do Lehman Brothers, que os preços dos carros nos Estados Unidos estavam super baixos, e a cotação do dólar estava bem convidativa, e o governo não tinha aumentado em 30 pontos a líquida do IPI, então foram tempos muito bons, né? De fazer importação de carros, mas sempre dos Estados Unidos. E eu não importava nada, acho que desde 2012, desde 2011, falei assim, Luciano, vamos começar a olhar algumas coisas lá. E aí a gente achou anunciado este carro, um Opel Ascona 1986. Bom, a gente precisa contar um pouquinho a história da Opel, vou tentar resumir ela da forma mais breve possível, mas é uma história de 161 anos, né? A Opel é de 1862, inicialmente fazia máquinas de costura, depois bicicletas, em 1899, ou seja, no século retrasado, começou a fabricar automóveis. A Opel foi adquirida pela General Motors em 1929, e recentemente, em 2017, foi vendida para o grupo PSA. Já no começo do ano 2000, a gente via alguns sinais na Europa de que a GM estava com alguma ideia um pouco diferente para a querida marca Opel. O que que eram esses sinais, né? A gente via na Alemanha, próximo das concessionárias Opel, porque a Opel era GM na Alemanha, era Opel na Europa inteira, fabricado na Alemanha, mas tinha fábrica na Bélgica, fábrica na Yugoslávia, e para a Europa continental, se trabalhava a marca Opel, e no Reino Unido, a marca Vauxhall, né? Mas era do mesmo grupo, Vauxhall e Opel eram praticamente uma empresa só. Primeiro sinal de que a Opel e Vauxhall estavam com os dias meio contados, né? Foi a gente ver na Europa, principalmente na Alemanha, abertura de concessionárias com a marca Chevrolet. Poxa vida, mas por que com a marca Chevrolet, se você tem a Opel, que é uma empresa tão importante, centenária, vendendo automóveis lá? Era uma coisa que eu me perguntava na época. O segundo sinal foi quando o Manchester United passou a ter a propaganda da Chevrolet estampada no peito. Falei, mas espera aí, na Inglaterra a GM é Vauxhall, né? E certamente já era plano de se desfazer dessas duas marcas, né? Porque em 2017, concluiu-se aí a venda para o grupo PSA. Então hoje, hoje Stellantis, né? Então hoje a marca Opel, ela está dentro do conglomerado Stellantis, junto com Fiat, com Chrysler, com Dodge, com Peugeot, Citroën, realmente um monte de marcas, um monte de marcas tradicionais debaixo de um mesmo guarda-chuva. Mas para a gente, Opel ainda é sinônimo de GM, porque a General Motors do Brasil, durante muito tempo, fabricou aqui com a marca Chevrolet os produtos de origem Opel. E aí a gente volta para o Ascona. O carro mundial da GM foi produzido na Europa, foi produzido na América do Sul, foi produzido na América do Norte, foi produzido em tudo quanto é lugar, com nomes diferentes, né? Com estilos diferentes, com versões diferentes, mas basicamente o mesmo carro. O Ascona C, que é esse carro, que é o equivalente ao nosso Monza, que é esse carro mundial. C porque era a terceira geração dele. A primeira, o Ascona, acho que, se não me engano, de 1970, depois você tem o Ascona B. Em agosto de 81, saiu o Ascona C. Aqui no Brasil, ele saiu bem atualizado, né? Porque ele saiu já em 82, inicialmente só na versão rético, motor 1.6. Motor 1.6 que está nesse automóvel aqui, que vocês vão ver em mais detalhes agora, tá? Então, basicamente esse carro é o mesmo carro do que o Monza de primeira geração feito aqui no Brasil, com o mesmo motor 1.6, mas numa carroceria conversível que a gente nunca teve aqui, pelo menos de forma oficial da montadora. tinha a Solan que cortava eles, fazia o Monza Solan, acho que a Invemo chegou também a fazer uns Monzas cortados, mas de resultado estético, um pouco duvidoso, um tanto quanto duvidoso, e pouquíssimas unidades comercializadas, né? Vira e mexe aparece uma ou outra aí, a venda no mercado de antigos. Bom, voltando para aquele dia, depois da visita que a gente fez na casa do Evandro, a gente achou esse carro anunciado, e esse carro realmente era uma coisa única, né? Um Ascona 1986, conversível, único dono, com míseros 50 mil quilômetros, né? Olha a textura do volante, como ele é novinho, né? As mãos do primeiro dono nem fizeram o polimento total aqui nas ranhuras aqui do volante, né? O painel realmente muito novo, os forros de porta absurdamente novos, apoio de braço, manivela do vidro, tudo muito, muito novinho, tudo original do carro, né? E, inclusive, com rádio original, a marca Opel, né? Aqui a marquinha Opel aqui no rádio. Então, o carro realmente um sobrevivente, um survivor aí, uma cápsula do tempo desse carro, que foi produzido em tão pouca quantidade, né? lá na Alemanha, aqui no Brasil, a gente tinha a versão hatch, né? De três portas, a versão sedã de duas portas, a versão sedã de quatro portas. Lá na Alemanha tinham mais duas, né? Que era a hatch cinco portas, foi a que o Evandro trouxe, e essa conversível, que foi a que a gente trouxe agora, totalizando aí cinco opções de carroceria. Uma coisa interessante de dizer, como vários outros conversíveis que a indústria já produziu, esse carro é um carro oficial, um carro Opel, né? Que estava nos prospectos aí da linha Ascona, né? Para o começo dos anos 80. A gente tem umas fotos de fábrica, né? Esse carro, ele é... Ele era vendido como Opel Ascona na Alemanha, né? E no resto da Europa, na Europa continental. Chegou a ter um nome diferente, acho que era Opel 1603 e 1903 para Portugal, por conta de uma preocupação com a sonoridade do nome Ascona, que poderia sugerir alguma outra coisa. Lembrando que Ascona é uma cidade na Suíça, né? E Ascona já foi usado esse nome pela GM lá nos anos 50 para uma versão do Opel Record. Então, um nome já meio recorrente aí da Opel. E aí, em 1982, né? Em dezembro de 82, tem essa apresentação do Cavalier Conversível, um carro inglês. Você pode ver que o volante está do lado direito, né? Com as rodas que foram usadas aqui no Brasil, no nosso Monza SR. Então, era um carro oficial, era um carro Opel, né? Mas, como vários outros conversíveis e vários outros carros especiais que a indústria já produziu, ele era encarroçado fora da fábrica, numa empresa que eu não vou usar a pronunciar o nome, mas eu vou ler lá no cofre quando a gente abrir a plaquetinha dela. Então, o carro ia lá para essa encarroçadora, que fazia os reforços estruturais. A gente tem coisas parecidas, né? Com o próprio Cadete Conversível Nacional e o próprio XR3, né? O Cadete parte da carroceria, assoalho, ia receber os reforços na Itália, no Estúdio Bertone, e o XR3 ia para a fábrica da Carmanguia. Primeiras diferenças que você vê em termos estruturais é que o quebra-vento não abre, tá? O quebra-vento é fixo. Então, aqui você tem um reforço estrutural, não tem quebra-vento. Mas, a parte mais, eu acho mais importante em termos de estrutura do carro, lembrando que quando você corta uma capota, é como se você tivesse tirado a tampa de uma caixa de sapatos, né? Pega uma caixa de sapatos, faz uma torção diagonal nela, você consegue torcer bem. Agora, põe a tampa, você não consegue mais torcer, ou torce muito pouco, né? Então, o primeiro reforço que você vê aqui, ó, embaixo do painel, você tem essa barra de ferro aqui, que ela liga as duas colunas A do carro, fazendo um rebaixo aqui embaixo, né? Então, realmente é uma parte bem dura, um negócio bem pesado aí, em termos de estrutura, tá? Deixa eu ler lá o nome da encarroçadora para não perder o fio da meada aqui. A gente já vai mostrar o motor Família 2 de 1.6, né? O motor que saiu no Monza aqui. Exatamente igual. Europeu, tal como eu, né? Tenho o hábito, eu não gosto também de lavar motor, tenho o hábito de não lavar motores, né? Então, você vê, às vezes, um carro bem novinho, bem assim, nunca lavou esse motor. É questão de costume, eu também não gosto de lavar motor, eu sei que tem gente que lambe o cofre, lambe o motor do mesmo jeito que lambe o lado de fora, né? Olha que legal aqui o part number desse protetor da parede de fogo, né? E a encarroçadora que fazia esses reforços era essa Carrosserie Fabrik VOR KG em Wurzburg, né? Em Wurzburg é quem fazia os reforços aí para a versão conversível, tá? Aqui você tem a plaquetinha dele Adam Opel AG O modelo Ascona C Número de chassi e as demais informações Esse carro Esse carro nunca vai ter problemas de não funcionar de manhã porque ele tem uma bateria Mopar Ele veio com uma bateria Mopar Quem diria que hoje iam estar debaixo do mesmo guarda-chuva, né? Tanto a Mopar que era a divisão tradicional de peças da Chrysler Corporation como a Opel que durante tanto tempo foi divisão da General Motors na Europa O interessante é que esses carros tanto o Ascona como o Cavalier produzido na Alemanha e na Inglaterra respectivamente tem algumas partes que vinham na Inglaterra Delco Products made in England Alguns adesivos eu já vi aqui como produzido na Alemanha outros adesivos como made in Germany De certo tinha aí algum intercâmbio de peças o que faz absolutamente todo sentido Você vê que o cofre do carro é bem zerado o capô toda a pintura de fábrica aqui em algum momento deve ter estourado uma bateria ele tem essas manchinhas aqui um carro que realmente sobreviveu ao tempo de forma muito satisfatória aqui na frente a gente tem o mesmo conjunto óptico do Monza Nacional que ainda as lanternas originais Bosch os piscas Bosch dos dois lados e na grade você tem o emblema Opel que é essa bolinha com raio no meio Badolo o que é essa raquete essa raquete era o clube de tênis de Carlos Rui deve ser Carlos Rui Tênis esse carro foi a vida toda da cidade de Carlos Rui e provavelmente você devia ter esse escudo aqui para identificar os proprietários talvez até para liberar o acesso sei lá quando eu vi as fotos do carro eu falei assim que o carro chegar no Brasil a primeira coisa que eu vou fazer é tirar essa raquete da grade mas depois ela chegou eu fiquei com dó está aí provavelmente desde sempre acabei deixando na grade descaracteriza um pouco o visual do carro mas faz parte da história dele então deixa aí nos comentários se você tiraria a raquete para deixar ele com cara de carro de catálogo ou se você manteria a raquete em homenagem ao primeiro proprietário que usou esse carro e guardou ele tão bem até os dias de hoje outra coisa legal outra diferença do Ascona alemão em relação ao Monza Nacional é que os para-choques dele tanto o dianteiro como o traseiro são uma peça única o Nacional você tem uma peça central e você tem as duas polainas e dá um trabalho do cão para fazer o alinhamento sempre tem uma polaina meio para cá outra polaina meio para lá aqui não aqui como é uma peça única está sempre alinhadinho está sempre bonitinho está sempre novinho outra coisa que chama atenção são essas rodas absolutamente iguais às rodas do Monza Nacional com a diferença que o Center Cap tem o logotipo Opel no meio em alguma live do canal eu dei um spoiler falei que vinha um carro da Alemanha eu falei que vinha um carro da Alemanha o pessoal começou ah é um Porsche ah é não sei o que ah é um Omega Lotus eu falei assim não baixem as expectativas é um carro muito legal mas hoje um Omega Lotus custa 100 mil euros 90 mil euros o carro que pegou muito preço a gente trouxe um carro aqui acessível mas muito bacana em termos de história bom vamos dar uma ligadinha nele a gente vai andar nele a coisa mais legal desse carro é uma coisa que mais me chamou atenção o que eu fiz aqui só porque eu falei da bateria Mopar eita ó aqui a vida como ela é em outros lugares o pessoal ia cortar o vídeo então é morreu deve ter sido mau contato lá na bateria porque tava normal eu vim com ele rodando pra cá é bom primeira coisa que me chama muita atenção é que ao contrário do nosso cadete GS reconversível que quando a gente anda com ele com a capota ela é mesmo com a capota tá solta aqui quando a gente anda com ele com a capota fechada parece que dentro do carro tem uma escola de pandeiristas né é uma bateção de lata de tudo quanto é coisa esse carro não esse carro vem suave vem quietinho não faz um barulho né aliás suavidade devia ser o nome do meio dele né porque ele é muito 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 suave motorzinho 1.6 câmbio automático isso é uma coisa curiosa né o europeu sempre preferiu o câmbio manual em relação aos câmbios automáticos ao contrário do americano né mas esse carro não esse carro é um carro automático né interior todo cinza painel cinza os bancos os bancos parecem novos né esse material aqui que é meio plástico meio meio curvinho mas com a textura macia realmente muito diferente vamos fazer aquilo que está todo mundo esperando vamos abrir a capota dele a capota dele é manual né você solta aqui soltou esse ganchinho aqui o fio do capitão gancho está solto aí você vem aqui solta esse outro ganchinho olha lá o carro está pronto para ser aberto né o carro está prontinho para ser aberto você simplesmente pega a capota relativamente leve né e você põe a capota aqui se você der uma espremidinha ela desce mais eu não vou porque senão pronto ela dá uma encaixadinha melhor aqui conforme você pode também soltar aqui essa parte de lona encaixa ela e prende né mas você vai dar um trabalho do cão para fazer e eu tenho alguns minutos para gravar o vídeo tenho 45 minutos para gravar esse vídeo então nós não vamos fazer mas a gente vai sim né dar uma volta nele com a capota baixada o vidro ele cai não reto ele tem um tombamento assim um ângulo engraçado de fechamento e dá para ver como o motor é suave né olha que bonitinho que ele fica fica bonitinho né ligar os faróis dele a versão de acabamento dele essa luxus luxus antes de eu sair para a gente mostrar um review completinho dele eu vou dar uma desligada nele e vou dar uma abrida no porta mala tem gente sempre fala por que você não mostrou para o porta malas vamos mostrar o porta malas porta mala dele forradinho né ele tem uma pintura preta nessa parte aqui que eu acredito que deva ser feito na carroçadora quando faz as soldas aqui dos encaixes da capota né eles devem dar uma tinta preta em tudo para deixar tudo igual né esse carro não está emplacado ainda o processo de importação dele foi feito pela Brax Trading né o nosso amigo Renato Leone que foi quem fez todos os nossos carros lá atrás né eles já estavam fazendo não contei uma parte pitoresca dessa história a gente não estava pensando em trazer nada mas o Luciano estava trazendo um lá da Laica 1968 e estava precisando de um amigo para dividir o container de 40 pés né então tinha uma janela de oportunidade quando a gente viu esse carro eu falei vamos comprar depois você vai ficar com o Evandro você vai ficar comigo você vai ficar com o Luciano você vai ficar com a carta né e aí o carro acabou que acabou ficando comigo e eu fiquei super contente porque o carro realmente é bem surpreendente tá eu vou dar uma volta com ele com a capota aberta mas depois eu vou fazer questão de dar uma volta com a capota fechada para vocês verem o silêncio olha a qualidade do carpete né carpete grosso bem inteiro quando eu tiver com a capota aberta eu vou focar mais aqui no painel do que fora né por conta do vento por conta do barulho depois quando a gente fechar a capota a gente mostra um pouco mais o desempenho dinâmico dele né bom a direção dele é manual né mas é surpreendentemente leve olha a suavidade vou até ficar quieto para vocês escutarem a suavidade o câmbio é o mesmo dos monzas nacionais né o câmbio de três velocidades tem uma coisa legal de importar esses carros de unidades únicas né tipo um único que a gente conhece no Brasil é que a gente vai enriquecendo o acervo nacional né então você tem você ter pelo menos uma duas unidades de cada modelo de carro de cada versão de carro é muito legal para o nosso opa olha aqui a vida como ela é cachorro urso o urso nunca passou é você vai enriquecendo aí o acervo nacional e a gente incentiva que outras pessoas façam né depois vou deixar o contato aí do Renato da Braxtrade na descrição do vídeo bate um papo com ele o processo não é simples o processo não é barato mas depois que o carro chega é tão legal que você esquece as eventuais dificuldades e justamente por ser um processo complexo tem que ser feito com alguém de confiança né então não tem nenhum tipo de parceria aqui a gente está só citando porque é com quem realmente a gente trouxe os todos os carros que a gente tirando o primeiro que deu um monte de dor de cabeça depois os outros todos a gente fez com o Renato inclusive o Renato ajudou a resolver as dores de cabeça do primeiro vou dar uma acelerada despejando potência no motor 1.6 olha que gostoso que a gente As trocas de marcha Estão super macias, super suaves Óbvio que você percebe Quando vai torcer a marcha Porque são só 3 Então nem tinha como Ah, você nem percebe que troca Percebe que o carro está num giro De repente despenca 1000 RPM Pelo menos Estou aqui no lugar movimentado É carro, é moto, é bicicleta É manutenção Então estou mandando devagarinho Mas é um carro para você desfilar Não é um carro para você Ter pretensões De desempenho Mas eu confesso que o desempenho dele Por ser 1.6 automático Realmente acima da minha Da minha expectativa Já está rodando Ó, esse barulho que está aqui Essa chave aqui, ó Aqui a vida como ela é A chave que está rodando Por isso que está fazendo Já está rodando com gasolina brasileira, tá? Ele foi Foi abastecido com pódio Esse carro chegou faz Nove dias, né? Então há uma semana atrás Há sete dias atrás A gente abasteceu ele com pódio O marcador de combustível dele Não está funcionando Uma das poucas coisas no carro Que não funciona Eu vou dar uma parada aqui Olha que gostoso Que é você ter como companhia O céu Que maravilha, né? Eu vou fechar um pouco A capota dele Dá uma fechadinha na capota Pra vocês verem como Ele não faz Nenhum barulho Ó, aqui você tem que puxar aqui Opa, pera aí Puxa aqui Encaixa aqui Ó, com uma mãozinha você Ó o parente atual dele aqui, ó Feijãozinho 208 Quem diria, hein? Aqui você vem aqui Ó É tão fácil Que com uma mão só Você consegue Fechar A capota do carro As máquinas de vidro Todas estão super macias Gravando esse vídeo Uma segunda-feira Movimentado Um dia Quente Só Como todo bom Chevrolet Trabalha Friozinho 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 Mas é que Tá um pouco Acima da metade, né? Vocês estão ouvindo O barulho Da estrutura Da capota Batendo? Não, né? Porque não bate Faz barulho nenhum Tchau Tchau Ante Tchau 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 Olha que gostoso Dá vontade Pegar a estrada e ir embora com ele Ó Oitentinha, noventinha Você vai só na casquinha aqui E é óbvio né Quando o carro chega A gente começa a fuçar os Fuçar os anúncios né Procurando coisas análogas Já vimos um monte de carro legal Mas agora não dá pra Agora não dá pra gente fazer Absolutamente nada né O Ascona C Na Alemanha parou em 88 Aqui no Brasil com essa cara Foi até 1990 E ganhou um facelift Tupiniquim Que é o Monza Tubarão E esse sim Foi até 1996 Né O carro é muito bom de curva Que pese ter tido a capota Não ter a capota né E ter reforços estruturais Ao invés da estrutura convencional Mas acho que o mais Os adjetivos maiores aí São charmoso Suave E por que não gostoso Um carro gostoso de andar né Bom como falei Esse carro foi do único dono Só na cidade de Caos Rui Cidade que faz frio Que neva E o carro certamente Foi preservado De ser utilizado no inverno Praticamente não tem Nenhuma ferrugem Na parte de baixo Tem uma carezinha Numa porta Um descascadinho Na outra Que a gente vai tratar Só por precaução Como o carro é branco né Um descascadinho Ele acaba chamando atenção Na hora que eu parar ali Pra finalizar o vídeo Eu mostro pra vocês Mas foi um carro Que eu fiquei super contente aí De ter trazido Para o Brasil Nesse esforço Triplo né Junto com o Evandro E com o Luciano Ó Aqui o porta luva dele Temos o manual do carro Isso aqui vai devidamente Ser devidamente Colocado na pastinha dele Open Euroservice Muito legal né Bom Vou sair do carro Pra finalizar o vídeo Epa Liguei o farol Ele desligou Soltou Soltou a bateria de novo É Deixa eu finalizar Esse vídeo aqui Depois eu prendo A luta certinha A gente tá tirando O plug dela Pra Pra não descarregar né Mas ó Ela tem aqui ó Ele tem aqui Dois descascadinhos Na tinta Que a gente vai Fazer um micro retoque No local Desse lado E Mais um aqui Aqui é sujeira Mas tem um pegadinho Ali na porta Desse lado aqui Tá Deixa aí nos comentários Se vocês gostaram Da nossa aquisição Se foi uma aquisição Que fez sentido Ou se não fez sentido Nenhum Se vocês tirariam A raquetezinha Da grade Ou não E qual outro carro Vocês teriam vontade De trazer Da Alemanha Mas ó Carros Carros acessíveis Hein Não vai vir com Ah Traz um Bugatti Não sei o que Não Nós somos um canal De carros Acessíveis Beleza Então é isso Abraço a todos Até a próxima Vou ligar eles Pra você ver Que liga mesmo Inscreva-se no canal Aquelas histórias Todas aqui E naquela tela De fim de vídeo Sabe Eu vou deixar aqui O vídeo do dia Que nós fomos Lá na casa Conhecer a coleção dele E começou Naquele dia A aquisição Desse automóvel Beleza? Eu vou curtir Meu Monza Tchau 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 Tchau